Um dos motivos que faz a China conseguir ter essa eficácia toda, não só depois de ter controlado, porque está controlada lá a pandemia, óbvio, não quer dizer que está resolvida, mas está controlada, essa volta na China é muito facilitada porque os bancos lá são estatais, na China. Então, no Brasil, 100 bilhões, 150 bilhões de reais por ano do que a gente produz, de verdade, de mandioca, de cadeira, de automóvel, de tudo, vão parar na mão de um grupo de pessoas que não produz absolutamente nada. A gente está falando do lucro dos cinco principais bancos do país. Claro que tem alguns bancos aí que são parte pública, etc., mas só falando dos privados, a gente está falando de um número parecido com esse também. A minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando ver como é que vai fazer o negócio chegar, aí vem o cara e força o negócio para pagar a tarifa. Fala para baixar os juros, vem o cara, vai lá e fala o que é o teu carro, tua casa de garantia. A pergunta que eu ia fazer aqui para deixar uma pimenta é a seguinte, se o nosso sistema financeiro fosse todo estatal, você acha que a gente estava com mais facilidade ou dificuldade para a gente sair dessa crise? Essa é a pimenta. É claro, é evidente, isso é muito evidente. O câncer do Brasil hoje é esse grupo de especuladores que estão sangrando a nação brasileira e que controlam todos os governos brasileiros nos últimos 20 anos. Um dos motivos que faz a China conseguir ter essa eficácia toda, não só depois de ter controlado, porque está controlada lá a pandemia, óbvio, não quer dizer que está resolvida, mas está controlada, essa volta na China é muito facilitada porque os bancos lá são estatais na China. Então, no Brasil, 100 bilhões dos 150 bilhões de reais por ano do que a gente produz, de verdade, de mandioca, de cadeira, de automóvel, de tudo, vão parar na mão de um grupo de pessoas que não produz absolutamente nada. A gente está falando do lucro dos cinco principais bancos do país. Claro que tem alguns bancos aí que são parte pública, etc., mas só falando dos privados, a gente está falando de um número parecido com esse também. A minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando ver como é que vai fazer o negócio chegar, aí vem o cara e força o negócio para pagar tarifa. Fala para baixar os juros, vem o cara, vai lá e fala o que é o teu carro, tua casa de garantia. A pergunta que eu ia fazer aqui para deixar uma pimenta é a seguinte, se nosso sistema financeiro fosse todo estatal, você acha que a gente estava com mais facilidade ou dificuldade para a gente sair dessa crise? Essa é a pimenta. É claro, é evidente, isso é muito evidente, o câncer do Brasil hoje é esse grupo de especuladores que estão sangrando a nação brasileira e que controlam todos os governos brasileiros para os últimos 20 anos. Um dos motivos que faz a China conseguir ter essa eficácia toda, não só depois de ter controlado, porque está controlada lá a pandemia, óbvio, não quer dizer que está resolvida, mas está controlada, essa volta na China é muito facilitada porque os bancos lá são estatais na China. Então, no Brasil, R$ 150 bilhões por ano do que a gente produz, de mandioca, de cadeira, de automóvel, de tudo, vão parar na mão de um grupo de pessoas que não produz absolutamente nada. A gente está falando do lucro dos cinco principais bancos do país. Claro que tem alguns bancos aí que são parte pública, etc., mas só falando dos privados, a gente está falando de um número parecido com esse também. A minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando ver como é que vai fazer o negócio chegar, e vem o cara e força o negócio para pagar a tarifa. Fala para baixar os juros, vem o cara, vai lá e fala o que é o teu carro, tua casa de garantia. A pergunta que eu ia fazer aqui para deixar uma pimenta é a seguinte, se nosso sistema financeiro fosse todo estatal, você acha que a gente estava com mais facilidade ou dificuldade para a gente sair dessa crise? Essa é a pimenta. Claro, isso é muito evidente. O câncer do Brasil hoje é esse grupo de especuladores que estão sangrando a nação brasileira e que controlam todos os governos brasileiros nos últimos 20 anos. Um dos motivos que faz a China conseguir ter essa eficácia toda, não só depois de ter controlado, porque está controlada lá a pandemia, óbvio, não quer dizer que está resolvida, mas está controlada, essa volta na China é muito facilitada porque os bancos lá são estatais na China. Então, no Brasil, 100 bilhões, 150 bilhões de reais por ano do que a gente produz, de mandioca, de cadeira, de automóvel, de tudo, vão parar na mão de um grupo de pessoas que não produz absolutamente nada. A gente está falando do lucro dos cinco principais bancos do país. Claro que tem alguns bancos aí que são parte pública, etc., mas só falando dos privados, a gente está falando de um número parecido com esse também. A minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando ver como é que vai fazer o negócio chegar, aí vem o cara e força o negócio para pagar a tarifa. Fala para baixar os juros, vem o cara, vai lá e fala o que é o teu carro, tua casa de garantia. A pergunta que eu ia fazer aqui para deixar uma pimenta é a seguinte, se nosso sistema financeiro fosse todo estatal, você acha que a gente estava com mais facilidade ou dificuldade para a gente sair dessa crise? Essa é a pimenta. Claro, evidente. Isso é muito evidente. O câncer do Brasil hoje é esse grupo de especuladores que estão sangrando a nação brasileira e que controlam todos os governos brasileiros nos últimos 20 anos. Um dos motivos que faz a China conseguir ter essa eficácia toda, não só depois de ter controlado, porque está controlada lá a pandemia, óbvio, não quer dizer que está resolvida, mas está controlada, essa volta na China é muito facilitada porque os bancos lá são estatais na China. Então, no Brasil, 100 bilhões, 150 bilhões de reais por ano do que a gente produz, de verdade, de mandioca, de cadeira, de automóvel, de tudo, vão parar na mão de um grupo de pessoas que não produz absolutamente nada. A gente está falando do lucro dos cinco principais bancos do país. Claro que tem alguns bancos aí que são parte pública, etc., mas só falando dos privados, a gente está falando de um número parecido com esse também. A minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando ver como é que vai fazer o negócio chegar, aí vem o cara e força o negócio para pagar a tarifa. Fala para baixar os juros, vem o cara, vai lá e fala que quer o teu carro, tua casa de garantia. A pergunta que eu ia fazer aqui para deixar uma pimenta é a seguinte, se nosso sistema financeiro fosse todo estatal, você acha que a gente estava com mais facilidade ou dificuldade para a gente sair dessa crise? Essa é a pimenta. É claro, é evidente, isso é muito evidente. O câncer do Brasil hoje é esse grupo de especuladores que estão sangrando a nação brasileira e que controlam todos os governos brasileiros nos últimos 20 anos. Um dos motivos que faz a China conseguir ter essa eficácia toda, não só depois de ter controlado, porque está controlada lá a pandemia, é óbvio, não quer dizer que está resolvida, mas está controlada, essa volta na China é muito facilitada porque os bancos lá são estatais na China. Então, no Brasil, 100 bilhões, 150 bilhões de reais por ano do que a gente produz, de verdade, de mandioca, de cadeira, de automóvel, de tudo, vão parar na mão de um grupo de pessoas que não produz absolutamente nada. A gente está falando do lucro dos cinco principais bancos do país. Claro que tem alguns bancos aí que são parte pública, etc., mas só falando dos privados, a gente está falando de um número parecido com esse também. A minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando ver como é que vai fazer o negócio chegar, aí vem o cara e força o negócio para pagar a tarifa. Fala para baixar os juros, vem o cara, vai lá e fala o que é o teu carro, tua casa de garantia. A pergunta que eu ia fazer aqui para deixar uma pimenta é a seguinte, se nosso sistema financeiro fosse todo estatal, você acha que a gente estava com mais facilidade ou dificuldade para a gente sair dessa crise? Essa é a pimenta. Evidente, isso é muito evidente. O câncer do Brasil hoje é esse grupo de especuladores que estão sangrando a nação brasileira e que controlam todos os governos brasileiros nos últimos 20 anos. Um dos motivos que faz a China conseguir ter essa eficácia toda, não só depois de ter controlado, porque está controlada lá a pandemia, óbvio, não quer dizer que está resolvida, mas está controlada, essa volta na China é muito facilitada porque os bancos lá são estatais na China. Então, no Brasil, 100 bilhões dos 150 bilhões de reais por ano do que a gente produz, de mandioca, de cadeira, de automóvel, de tudo, vão parar na mão de um grupo de pessoas que não produz absolutamente nada. A gente está falando do lucro dos cinco principais bancos do país. Claro que tem alguns bancos aí que são parte pública, etc., mas só falando dos privados, a gente está falando de um número parecido com esse também. A minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando ver como é que vai fazer o negócio chegar, aí vem o cara e força o negócio para pagar a tarifa. Fala para baixar os juros, vem o cara, vai lá e fala o que é o teu carro, tua casa de garantia. A pergunta que eu ia fazer aqui para deixar uma pimenta é a seguinte, se nosso sistema financeiro fosse todo estatal, você acha que a gente estava com mais facilidade ou dificuldade para a gente sair dessa crise? Essa é a pimenta. É claro, é evidente, isso é muito evidente. O câncer do Brasil hoje é esse grupo de especuladores que estão sangrando a nação brasileira e que controlam todos os governos brasileiros nos últimos 20 anos. A pergunta que eu ia fazer aqui para deixar uma pimenta é a seguinte, se nosso sistema financeiro fosse todo estatal, você acha que a gente estava com mais facilidade ou dificuldade para a gente sair dessa crise? Essa é a pimenta. É claro, é evidente, isso é muito evidente. O câncer do Brasil hoje é esse grupo de especuladores que estão sangrando a nação brasileira e que controlam todos os governos brasileiros nos últimos 20 anos. Um dos motivos que faz a China conseguir ter essa eficácia toda, não só depois de ter controlado, porque está controlada lá a pandemia, óbvio, não quer dizer que está resolvida, mas está controlada, essa volta na China é muito facilitada porque os bancos lá são estatais na China. Então, no Brasil, 100 bilhões dos 150 bilhões de reais por ano do que a gente produz, de mandioca, de cadeira, de automóvel, de tudo, vão parar na mão de um grupo de pessoas que não produz absolutamente nada. A gente está falando do lucro dos cinco principais bancos do país. Claro que tem alguns bancos aí que são parte pública, etc., mas só falando dos privados, a gente está falando de um número parecido com esse também. A minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando ver como é que vai fazer o negócio chegar, aí vem o cara e força o negócio para pagar a tarifa. Fala para baixar os juros, vem o cara, vai lá e fala o que é o teu carro, tua casa de garantia. A pergunta que eu ia fazer aqui para deixar uma pimenta é a seguinte, se nosso sistema financeiro fosse todo estatal, você acha que a gente estava com mais facilidade ou dificuldade para a gente sair dessa crise? É claro, isso é muito evidente. O câncer do Brasil hoje é esse grupo de especuladores que estão sangrando a nação brasileira e que controlam todos os governos brasileiros nos últimos 20 anos. Um dos motivos que faz a China conseguir ter essa eficácia toda, não só depois de ter controlado, porque está controlada lá a pandemia, óbvio, não quer dizer que está resolvida, mas está controlada, essa volta na China é muito facilitada porque os bancos lá são estatais na China. Então, no Brasil, 100 bilhões, 150 bilhões de reais por ano do que a gente produz, de verdade, de mandioca, de cadeira, de automóvel, de tudo, vão parar na mão de um grupo de pessoas que não produz absolutamente nada. A gente está falando do lucro dos cinco principais bancos do país. Claro que tem alguns bancos aí que são parte pública, etc., mas só falando dos privados, a gente está falando de um número parecido com esse também. A minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando ver como é que vai fazer o negócio chegar, aí vem o cara e força o negócio para pagar a tarifa. Fala para baixar os juros, vem o cara, vai lá e fala o que é o teu carro, tua casa de garantia. A pergunta que eu ia fazer aqui para deixar uma pimenta é a seguinte, se nosso sistema financeiro fosse todo estatal, você acha que a gente estava com mais facilidade ou dificuldade para a gente sair dessa crise? Essa é a pimenta. É claro, é evidente, isso é muito evidente. O câncer do Brasil hoje é esse grupo de especuladores que estão sangrando a nação brasileira e que controlam todos os governos brasileiros nos últimos 20 anos.